Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que estejam todas e todos bem. E nessa aula de hoje a gente vai finalizar então o nosso projeto do 11 Second Club, o prazo para envio da animação no site, terminou ontem, para disciplina vocês podem enviar até o final da disciplina, e agora eu vou demonstrar para vocês alguns dos processos que ficaram faltando no último vídeo, que eu executei para finalizar a minha animação e espero que isso seja de utilidade, para que vocês empreguem nos vídeos, nos projetos de vocês. Então, aqui nessa aula a gente vai tratar dos seguintes temas, eu vou falar sobre algumas abordagens e escolhas relacionadas ao processo de animação, como usar a referência e quais elementos podem ser importantes para a gente utilizar nessa referência, mudanças e alterações nas bibliotecas, além das bibliotecas que eu fiz uso, usando lá do Blend Swap, com o acréscimo de alguns elementos que eu vou mostrar para vocês, notadamente aí os livros que estão nas mãos dos personagens, e por fim eu vou falar sobre algumas dicas e abordagens de processamento da imagem, que vai incluir a etapa de renderização, e vai haver aí uma pequena intersecção com a disciplina de introdução à composição em pós, porque aqui a gente vai usar os recursos do Blender, que permitem a gente processar a imagem e já fazer uma pós-produção, ainda que leve, para realçar algumas características da renderização, porque vocês vão ver que já devem ter percebido, inclusive, que o processo de renderização é lento, então a gente pode deixar algumas das etapas de processamento da imagem para essa pós-produção, para a gente realçar aquilo que não foi possível obter com a renderização, digamos assim, crua, né, então eu vou fechar essa apresentação aqui e vou mostrar o arquivo final e a partir daí a gente vai tratar dos assuntos da aula, então eu vou fazer um play aqui. Então, gente, aqui eu tenho a cena com dois personagens sentados, deitados na cama, sentados lendo seus livros aí logo antes de dormir, e a ideia, pensando lá naquele vídeo que eu tratei do Stanislavski, é tentar imaginar o que está acontecendo, né, então aqui a gente não sabe exatamente o que é, mas ao imaginar a personagem feminina está angustiada com uma terceira pessoa que não está na cena. E essa razão da angústia aqui nessa interpretação faz com que ela tenha dificuldade para se concentrar, para dormir, né, então ela vai para dormir ainda com isso na cabeça. Então, a partir dessa visão sobre uma cena pré-igressa, né, uma história anterior dessa personagem, a gente consegue já elaborar algumas escolhas de animação para se fazer. Então, no caso, o personagem masculino não sofre dessa angústia, ele está ali compartilhando espaço com ela e tenta colaborar com ela na solução para esse fato. Então, ele está ali inicialmente despreocupado e ela não, ela está tensa. Então, foi aí que eu busquei trazer na atuação de referência, para tentar representar essa situação, né. Então, eu me gravei em duas posições diferentes e eu vou fazer o play aqui para que vocês possam ver as semelhanças entre a cena final e a cena de referência. E aqui, gente, trata-se não de fazer uma rotoscopia, né, mas é de buscar elementos que possam ajudar a traduzir esses sentimentos por trás das ações dos personagens. E se a gente não utilizar referência, a gente pode ter dificuldade em escolher alguns tipos de ação física. Então, por exemplo, eu vou demonstrar aqui uma parte nela e outra parte nele aqui. No caso dela, quando eu tentei fazer essa atuação, fiz várias vezes, né, a que eu achei mais apropriada, né, eu escolhi e há algumas coisas que eu escolhi. Por exemplo, vou fazer um play novamente aqui. E a questão é exatamente aqui. Assim que ela fala often, eu acabei piscando três vezes, indicando aqui uma inquietação, um nervosismo. E achei que essa identificação aqui seria importante. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui também essas mesmas três piscadas. Isso eu já falei brevemente no vídeo anterior, mas agora, então, eu vou falar sobre uma outra escolha física agora a partir do personagem masculino. Vejamos aqui esse could be. Ele ouviu a pergunta dela, ele está ali meio que lendo o livro e meio que escutando o que ela está dizendo, e após, alguns segundos após ouvir o que ela disse, ele responde que could be, pode ser. Mas só que então, vejamos aqui uma maneira dele já responder corporalmente antes de abrir a boca. Então, eu vou avançar os frames aqui. E vejam que ocorre aqui, especialmente do lado esquerdo, né, na sobrancelha esquerda, ele levanta a sobrancelha esquerda, a direita também acompanha, mas há aqui um arco que alguns frames antes de responder, então, ele já inclina levemente, levanta a sobrancelha como sendo uma antecipação ao movimento. Daí, ele gira levemente a cabeça para daí responder could be. Isso aqui, eu tentei trazer para cá. Eu dificilmente eu pensaria nessa solução física aqui se eu não tivesse uma referência para me inspirar, né. Então, aqui, vamos lá. Então, eu busquei representar algo semelhante aqui. Ele escuta, ele está aqui ainda, né, enquanto ela fala, ele está segurando o livro. E daí, ele aqui. E daí, eu acrescentei algo que não estava na referência, que era eles, eu controlei a direção dos olhos dele, que estavam sobre o livro. Opa, aqui, deixa eu voltar. Então, ele, os olhos, ele estava aqui olhando para o livro. E eu fiz uma antecipação da antecipação. Ele levemente virou os olhos para o lado para indicar que ele está mudando o foco da atenção dele. Então, o foco da atenção dele estava aqui. Depois que ele escutou ela falando, ele mudou o foco da atenção, piscou, e aí sim, ele fez uma antecipação com a sobrancelha, uma antecipação de movimento, uma antecipação de movimento de resposta. Então, ele levanta a sobrancelha, gira a cabeça e responde verbalmente could be. Então, a resposta dele já começa alguns frames antes dele verbalizar. E isso é um tipo de escolha, um tipo de construção do movimento que ela é importante, porque ela não é literal. E aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, especialmente aquela que eu falei sobre as escolhas de atuação, a gente não precisa ser literal em todos os movimentos. A gente pode fazer escolhas que indiquem e que antecipem os nossos movimentos de modo a permitir que o público consiga ler melhor a nossa cena. Essas várias coisas, esses vários elementos que estão aqui na cena, ou seja, o movimento sutil com o olho, o levantar da sobrancelha, o inclinar da cabeça que ocorre nos frames anteriores, então, são não só úteis do ponto de vista do diálogo entre os dois, mas são úteis para informar ao público que está assistindo na cena o tipo da resposta que vem. então, tudo isso aqui é uma antecipação importante e aqui eu estou fazendo esse tipo de apresentação justamente para complementar aquele tipo clássico de abordagem de animação que nós temos que ela é muito focada na mecânica do movimento. Então, em disciplinas anteriores, vocês todas e todos já viram os princípios de movimentação em que a gente aprende aceleração e desaceleração, antecipação de movimento como um princípio da animação, mas aqui, então, a gente aprofunda e torna mais sutis essas escolhas para que esses princípios físicos passem a funcionar de modo a colaborar com a construção da narrativa. Então, é aí que a gente faz a costura dessas duas coisas, porque aprender a mecânica do movimento é fundamental, mas ela tem que servir a algum objetivo. E aqui, a gente busca, então, fazer essa costura, essa mescla de técnicas para conduzir a narrativa. Então, isso aqui são alguns dos exemplos, eu posso repetir isso aqui em várias escolhas, por exemplo, lá na frente a gente também vai ter mais coisas. Então, o who knows é a mesma coisa, ele ainda está pensando e daí ele indica que ele vai responder já com essa próxima virada da cabeça aqui. Então, o who knows aqui, ele já começa a responder com essa virada de cabeça e é uma escolha que eu tentei trazer aqui. então, daí, a mesma coisa aqui, depois do que o B, ele ainda está pensando e ele começa a inclinar a cabeça para, quem sabe, sei lá, então, pode ser, não sei, quem sabe. E essa dúvida dele aqui, ela expressa então, já pelo movimento corporal antes de responder. E a gente tem algumas outras coisas aqui, por exemplo, aqui, eu não sei se vai ficar fácil de ver aqui. É, exatamente aqui. Também um outro caso que quando ele pega e fala look, ele está tentando articular o pensamento dele. Então, ao olhar para cima aqui, acabou que nessa resolução aqui não ficou muito claro, mas eu fiz um movimento bem pequenininho nos olhos dele, que são aqueles movimentos da sacada, em que ele está olhando para cima, mas ele não está olhando para um foco específico. Ele está tentando articular essa resposta que ele vai dar para ela. Então, ao falar look, e olha para cima, ele está aí tentando pensar nessa resposta, e ao fazer isso, eu movimentei muito sutilmente, nessa resolução não está legal, em Full HD isso aqui vai ficar mais visível, mas eu fiz aquele movimento bem rápido da mudança dos olhos dele, ele muda o foco do olhar aqui rapidinho, porque isso indica esse pensamento. Há algo errado com ela se ela não percebeu o que você está fazendo. Então, aqui, a gente tem essas possíveis escolhas, que é o tipo de elementos que eu recomendo que vocês busquem nas referências de vocês. Ao se gravar várias vezes, vocês vão acabar fazendo escolhas corporais que vão reforçar o texto, vão reforçar a fala, o que ocorre, os pensamentos das suas personagens nas cenas. Então, é isso que eu estou tentando sugerir e recomendar para que vocês façam nas próximas escolhas de atuação, de animação, de atuação nas próximas cenas que vocês forem fazer. Esse tipo de construção e de busca que é importante de fazer nas referências. Então, aqui, daí também, a gente consegue encontrar algumas características físicas, que não são de escolha de atuação. E, aqui, por exemplo, eu percebi que ao tentar manusear esse livro, esse livro, ele... ele vibra, né? A medida em que eu tentava manusear esse livro e prestar atenção e tentar responder a outra personagem, o livro, ele tem uma característica de maleabilidade. E, eu tive que tentar reproduzir isso aqui. Então, isso aqui entra naquele tópico que eu falei de criação de elementos para complementar a cena. Eu vou demonstrar rapidinho como que isso aqui ocorre, mas tentem perceber, então, que as folhas vibram e o livro, essa folha, essa metade de carne, especialmente, ela reage ao personagem segurar e não segurar com a outra mão aqui. Então, eu vou voltar aqui e tentem prestar atenção apenas no comportamento das páginas e do restante do livro. Então, aqui a gente também consegue, a partir das referências, buscar elementos que permitam a gente continuar o planejamento da cena. Então, aqui agora eu vou entrar para a minha cena animada e, além, então, daquelas escolhas que o processo de se chegar àqueles movimentos é simplesmente buscar aqui o uso da referência. Eu vou tirar aqui o cenário, né? Então, utilizando a nossa referência, vocês buscam criar essas animações. Eu criei essa animação aqui, essas animações em camadas. Então, primeiro, aqui nós temos o corpo do personagem para depois fazer a boca, olhos e, por último, os cabelos. Isso aqui já foi objeto da última aula. Para o personagem masculino foi algo semelhante. Então, ao selecionar aqui o corpo dele, eu tenho... Eu só simplifiquei um pouco, eu coloquei aqui um para o corpo e um para o rosto. No rosto, eu já tratei, então, dos olhos, da boca e dos cabelos dele. Isso aqui, então, é uma escolha de vocês. Eu fiz na personagem feminina com mais camadas para demonstrar as possibilidades, mas vocês podem fazer isso em uma trilha só, em mais de uma, como vocês preferirem. Mas, então, aqui nos personagens, tá? O processo de animação é o mesmo. Eu vou, agora, só passar mais uma dica de animação de sincronia labial que ajuda a fortalecer alguns fonemas, tá? Eu vou começar aqui com ele. Eu vou selecionar aqui o controle da boca. Eu vou entrar aqui na trilha do rosto e eu vou navegar aqui para a seção que eu marquei com o Club B. E aqui em Club B, eu notei com o mais forte a palavra B, né? E para fonemas como esse, ou fonemas fortes como M, como B, é útil para a gente tornar a nossa cena mais legível a gente dobrar o número de frames em que o lábio está comprimido. Então, olha só, ele vem aqui com o Club, ele chega aqui no frame 118, ele fecha a boca e olha só, ele vai ficar um, dois frames e depois dele fechar essa boca por dois frames, é que ele abre para fazer o som do B. Então, é importante para M, para B, tentar sempre dobrar esse movimento aqui da boca comprimida para depois abrir no próximo frame. Isso aqui ajuda a reforçar a sensação da sincronia labial. A gente pode ver algo semelhante aqui na personagem feminino também. No Because Do you think it's Então daí, olha só, nós temos eu vou entrar, eu vou sair aqui da trilha do personagem masculino, vou entrar na personagem feminina e não sei porque não está aqui Então, na personagem feminina eu vou tentar olhar aqui a trilha da boca e aqui a mesma coisa no Because eu peguei esse osso aqui que é o responsável por trazer o lábio dela para comprimir e eu tenho aqui então depois do S eu comprimo os lábios dela e daí de um frame para o outro eu abro então isso aqui essa compressão por dois frames seguido da abertura no terceiro ajuda a reforçar essa sensação da sincronia aqui com fonemas como o B bem agora a gente já viu a parte de escolhas de animação eu espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês eu vou agora demonstrar algumas coisas que eu tive que fazer para melhorar a composição da minha cena vocês devem se recordar da biblioteca que eu utilizei para o cenário da outra vez e eu acabei não gostando de algumas coisas por exemplo a cabeceira da cama eu achava ela horrível eu tive também que eu modifiquei a minha cena colocando os essas luminárias mais acima para não concorrerem com os personagens essas luminárias estavam bem mais aqui embaixo eu também reposicionei esses interruptores mexendo no cobertor mas e alterei a luminosidade mas isso aqui não é nenhum segredo para vocês a única coisa que eu fiz então de mais relevante aqui no cenário foi criar essa nova cabeceira e trocar algumas cores eu apenas entrei nos shaders e mudei as cores mas no caso da cabeceira uma coisa simples para se fazer a cabeceira dessa forma aqui era uma cabeceira de madeira e aqui inclusive vejam que eu removi outros elementos que não são visíveis então em outras vistas esses personagens aqui não estão apoiados em lugar algum mas na vista da câmera isso aqui não é um problema mas para essa cabeceira aqui o que eu fiz eu vou até criar uma nova para que vocês vejam eu vou criar eu vou criar aqui um plano eu vou girá-lo em 90 graus no eixo X e para fazer algo assim como aquilo eu olhei uma cabeceira de cama de ferro na internet e para fazer algo assim a gente pode apenas entrar no edit mode pressionar ctrl ctrl r e fazer alguns loops então eu vou criar um aqui vou criar alguns verticais mais alguns horizontais talvez acho que é isso e agora eu vou selecionar tudo pressionar X para apagar e vou excluir apenas as faces para que eu tenha aqui essas arestas e vou remover ali algumas dessas arestas então pressiono 2 para selecionar o módulo de arestas e vou apagar essas arestas deixa eu ver apagar essas arestas aqui e essas ao fazer isso aqui então eu vou mudar aqui a minha visualização altero pressionar 1 para a gente visualizar os vértices eu vou remover alguns vértices agora que eu não desejo vou pressionar X e escolher dissolver os vértices que é um jeito da gente excluir o vértice mas sem remover o aresta da malha e agora que eu tenho apenas esses vértices aqui eu vou fazer duas coisas primeiro eu vou selecionar tudo e vou duplicar esse objeto eu vou pressionar P para separar essa seleção para criar um segundo objeto então nós temos duas cópias aqui para essa primeira cópia eu vou criar um modificador skin eu vou entrar no edit mode dele de novo e agora vou pressionar CTRL A selecionar tudo e pressionar CTRL A para ajustar aqui a espessura vou marcar o smooth shading e subdivide um surface e agora eu vou selecionar o outro objeto que eu quero vou olhar sozinho aqui porque agora eu quero remover apenas as arestas apenas as arestas e faces que eu quero manter aqui os vértices e agora com esse aqui eu vou criar um skin também vou selecionar tudo CTRL A porque agora eu consigo utilizar esses pontos dos vértices aqui para fazer essas junções e novamente eu vou chamar um smooth shading e um subdivision surface tem que aplicar esse aqui primeiro e eu vou desligar aqui o simplify que ele vai deixar eu ver aqui o resultado tá então para fazer algo semelhante a essa cabeceira foi um algo simples assim de se fazer e outras coisas como por exemplo aqui o livro para que ele pudesse ser um livro eu criei um livro para ela também então um livro fechado e um livro aberto para fazer esses dois livros aqui eu vou mostrar essas duas abordagens então aqui eu vou criar primeiro o livro fechado ele é muito simples então ao partir de um pulo eu vou reduzir essa primeira parte aqui vou selecionar essas duas arestas e pressionar CTRL B para criar aqui um bevel e vou mover a minha rodinha do mouse para fazer um chanfrado em seguida eu seleciono essas partes aqui e pressiono em 7 isso aqui eu inclusive acho que demonstrei na aula anterior que equivale a fazer uma extrusão para dentro eu pressiono SHIFT e confirmo e depois faço uma extrusão novamente e pressiono S e SHIFT Z porque daí eu vou reduzir esse tamanho aqui então isso aqui é um jeito simples de fazer um livro a partir de um pulo e a gente pode fazer o mapeamento UVD se eu quiser agora fazer um livro aberto eu posso fazer uma outra abordagem e para aquele livro em específico eu comecei criando aqui dados externos eu já peguei uma imagem de um livro e eu posso então importar imagens com planos se isso aqui não tiver ativo a gente tem as preferências nos addons ao procurar aqui importar imagens com plan ao habilitar isso aqui a gente já consegue trazer um elemento que ele já vai ser importado aqui como uma uma imagem daí a partir desse elemento aqui que eu vou fazer um plano eu vou duplicá-lo via shift D segurando aqui no eixo Z torná-lo um pouquinho menor eu vou utilizar o ctrl-r para fazer uma divisão e selecionar essa parte com ele novamente e fazer uma extrusão aqui para cima e daí eu vou criar mais dois pelo menos dois loops e trazê-los para cá porque aqui agora a gente vai movimentar essas partes aqui para transformar isso aqui na divisória dos libros e eu vou agora fazer as páginas soltas que eu vou pegar a mesma coisa aqui e agora eu vou pressionar shift D para duplicar isso e o meu cursor 3D está aqui agora eu posso utilizar então esse cursor 3D para fazer com que o meu ponto de meu ponto pivô seja o cursor 3D eu vou pressionar agora R e Y aqui porque agora eu vou girar essa página aqui utilizando esse pivô posso inclusive acrescentar alguns loops aqui porque agora a gente já vai ter essa primeira parte e nós poderíamos fazer um rig para ele ficar mais complexo entretanto para os propósitos aqui dessa animação já que não é um livro que vai se abrir e fechar por completo o que eu fiz foi criar alguns shape keys então eu criei uma posição base e eu criei duas posições uma para cada folha folha esquerda e folha direita sendo que para o folha esquerda eu selecionei essa primeira parte aqui então novamente eu pressiono agora R e Y para ele girar um pouquinho mais e no folha direita a mesma coisa e obviamente eu posso tentar aqui tornar essa folha um pouquinho mais maleável ao usar a edição proporcional utilizando apenas o conectado fazer a mesma coisa aqui na folha esquerda e por fim eu criei um terceiro shape que é o fecha ele não fecha por completo mas ele vai fechar vai fazer um movimento oscilatório entre essa parte aqui então eu só girei um pedaço do livro e daí o legal aqui é que a gente pode colocar um valor mínimo e máximo porque por exemplo aqui para essa folha esquerda eu posso animar essa essa folha indo para cá e para lá mas eu posso colocar um valor mínimo menor que zero então se eu colocar menos um por exemplo a gente consegue uma amplitude maior aqui que a folha basicamente se fecha por completo a gente pode também colocar um máximo ainda maior como um e-mail então a gente consegue fazer um movimento ainda maior para ela então isso aqui eu animei manualmente à medida que eu fiz o livro se posicionar e se mover aqui com a mão dele então em determinados pontos da cena nós temos aqui a página esquerda a página direita e esse movimento aqui do livro se abrir e fechar que eu animei isso aqui depois do personagem estar todo animado porque então daí eu ainda criei aquilo que eu já demonstrei para vocês na aula anterior eu criei aqui uma constraint do tipo child of ou seja esse livro aqui tem uma restrição do tipo filho filho do controle da mão direita dele e essa restrição aqui então fez com que esse livro seguisse a posição da mão dele e eu usei a restrição e não o control p porque olha só a partir daqui a influência vai de 1 para 0 porque agora esse livro se desgruda na mão dele e ele consegue levar a mão dele para lá sem mover o livro então ao animar aqui a influência dessa constraint a gente consegue então grudar e desgrudar objetos da mão de personagens e foi a partir então da deixa eu ligar o simplify de novo aqui para a cena não ficar muito pesada mas então foi a partir dessa identificação dos movimentos aqui é que eu fiz a animação dessa página abrindo e fechando a última coisa é que nós temos aqui também um eu fiz uma outra coisa para facilitar aqui essas duas mãos estarem no mesmo lugar que eu criei aqui deixa eu selecionar o rio do personagem eu vou habilitar os ossos corporais eu criei para esse osso aqui vejam só uma constriente igualzinha do livro porque agora eu mexo apenas uma mão e a outra vai junto porque senão eu teria que ficar tentando fazer um trabalho de correção de animação aqui para posicionar essa mão junto com essa então para eu ter um efeito como esse aqui em que ele consegue segurar o livro com as minhas mãos o livro tem a constriente child of e esse bone aqui que controla a mão esquerda também só que em vez de vir aqui na constriente de objeto eu vim na constriente de bones e eu criei essa constriente aqui do tipo child of e fiz com que ele passasse a seguir o controle da mão direita então nós temos aqui ele está seguindo o alvo é o rig cujo bone é hand ik control r de forma que agora ele segue aqui a mão até e eu vou ligar aqui trilha ele tem essa influência aqui que ela vai estar em 100% até aqui mais ou menos porque assim que ele solta o livro eu peguei aqui essa influência pressionei o botão direito e salvei o keyframe salvei a posição aqui e na posição seguinte eu zerei essa influência de modo agora ele conseguir mover a mão dele sem arrastar a outra mão junto então isso aqui é um tipo de abordagem que ajuda a gente manter mãos de personagens fixas ao segurar elementos então agora eu concluo aqui essa parte de abordagem de animação e eu vou demonstrar como eu produzi a renderização para a renderização eu como já demonstrei para vocês eu vim aqui na seção das propriedades da view layer e aqui eu não separei o cenário dos personagens porque o cenário aqui é tão pequeno que ele não vai fazer tanta diferença e as luzes estão no cenário então aqui eu pedi para essa view layer renderizar alguns passos como luz e cores difusas especulares o brilho sombra e ambient occlusion que são aquelas sombras um sombreamento de proximidade e eu também tive que aqui na aba de propriedades de render ligar o ambient occlusion o bloom que é um brilho e o screen space reflections e assim como a refração que isso aqui permite então um conjunto de propriedades de renderização para o IV ter um um cálculo mais realista também liguei aqui em shadows o high bit depth que é a profundidade com maior resolução de bits e o soft shadows isso aqui então permite que as sombras tenham seja um pouco mais suaves ao usar essas propriedades aqui ao pressionar render a gente vem então aqui para a aba de composição em que eu cliquei usar nodes e nós temos aqui então um um node que a que tem todas as propriedades desse render aqui e vejamos aqui eu vou pressionar F11 nós teremos aqui a a imagem renderizada aqui se eu pegar esse esse node aqui é um node do tipo reroute então shift a eu tenho layout reroute ele é um pontinho que eu posso arrastar coisas e a partir dela eu eu ligo outras coisas então isso aqui é importante para organizar a nossa cena então eu deixei esse pontinho aqui porque esse pontinho corresponde a minha imagem renderizada a minha imagem renderizada então é essa que a gente está vendo aqui e eu fiz alguns ajustes para ela ficar desse jeito aqui ele vai pensar um pouquinho e ele tem alguns ajustes de cor e eu vou demonstrar para vocês o que eu fiz para que essa essa cena ficasse dessa forma primeiro eu peguei aqui a imagem original e criei um filtro de sharp que ele vai tornar a imagem um pouco mais aguçada isso aqui olha só eu vou pressionar M eu vou tornar isso aqui mudo ao fazer isso aqui olha só a diferença que dá a nossa imagem fica um pouquinho mais borrada porque na renderização ele acaba criando algumas influências de luz com aquele bloom que vai tornar a nossa cena um pouquinho menos nítida então ao pressionar shift A vir aqui em filter escolher filter nós temos alguns tipos de filtro e eu vou pressionar M de novo que vai tirar o mudo nós temos aqui alguns deles eu posso pedir para suavizar a cena eu tenho aqui posso aumentar essa intensidade eles tem outros filtros aqui que eles permitem a identificação de bordas isso aqui pode ser útil para fazer renderização de cel shading mas nós temos aqui também o sharpen o sharpen ele na intensidade máxima ele vai tornar isso aqui muito aguçado mas então para a gente ter um resultado um pouco mais nítido que o render original a gente pode colocar um valor bem bem baixo aqui que ele já dá uma nitidez maior que o nosso render original sem prejudicar a qualidade depois disso eu também fiz uma uma mescla da imagem original eu peguei o node de ambient occlusion que ele é esse aqui ele tem as informações dessa sombra de proximidade que eu apenas reforcei essas sombras aqui ao multiplicar o resultado dessa imagem original eu acrescentei aqui então essa essa sombra e também eu escolhi aqui a intensidade dela esse aqui é o máximo de intensidade eu coloquei uma intensidade um pouquinho mais baixa apenas para reforçar a sombra então se eu pressionar M a gente vê 100 e com a sombra com esse resultado da sombra um pouquinho mais reforçada eu também agora eu reforcei o acorde Bloom o Bloom é aquele brilho aquele sangramento da imagem da reflexão da luz então eu peguei essa essa camada que é quase como se fosse uma névoa que ela ela ajuda a fazer aquela aquela suavização extra e eu peguei essas informações e eu sobrepus aquele resultado porque isso aqui ajuda olha só vou colocar zero de influência que é o máximo de influência eu estou excluindo aquela parte de suavização e estou usando aquelas cores apenas para reforçar a iluminação da cena então a gente tem uma colorização da cena a partir então dessa cor de Bloom eu também criei uma vinheta a vinheta uma maneira de se fazer isso é usar o canal alfa o canal alfa no caso aqui essa cena é completamente opaca então o canal alfa eu vou arrastá-lo aqui para visualização e vocês vão ver que o canal alfa é um retângulo branco eu peguei esse canal alfa e eu acrescentei uma distorção de lente isso aqui eu venho aqui em shift A distort lens distortion ao fazer isso aqui eu pego essa camada e eu vou colocar a distorção máxima essa distorção vai de menos 1 isso aqui é sem distorção e eu vou aumentando essa distorção de lente até 1 depois que eu pego essa distorção aqui eu consigo então uma separação entre os cantos escuros e o centro branco eu vou pegar essa distorção aqui e eu vou acrescentar um filtro de desfoque então shift A filtro blur então aqui eu pego então aquele resultado e eu faço um desfoque e daí eu posso escolher o tipo de desfoque eu coloquei esse fast motion aqui que ele é um ele traz um desfoque legal e ele é rápido no processamento e coloquei um valor aqui sei lá para apenas escurecer essas bordas esse resultado aqui então eu sobrepus a todo aquele outro resultado que eu já tinha criado lá porque isso aqui então ajuda a clarear o centro que é onde os personagens estão e escurecer as pontas esse aqui é o resultado eu poderia escolher o multiplicar também que ele só escureceria o overlay ele faz isso aqui de clarear a parte e escurecer a outra parte então isso aqui cria essa vinheta aqui para ajudar a focalizar os personagens e depois disso eu também criei uma distorção de lente mas só que não para fazer o blur mas para simular uma lente de câmera aqui então nós temos a possibilidade de distorcer muito eu coloquei uma distorção pequenininha se eu ligar o fit ele vai aumentar isso aqui para caber no quadro então a gente tem aqui uma distorção que eu coloquei ela bem pequenininha 0.05 acho que era 0.05 e eu usei também um pouquinho de dispersão de pixels uma aberração cromática se eu colocar isso aqui no máximo essa distorção de lente vai tentar simular a separação dos do eixo de cores dos componentes de cor o vermelho verde e azul que essa aberração cromática acontece aqui nos cantos da lente então se eu colocar um valor muito intenso ele vai fazer isso aqui mas eu posso então para simular um valor de uma lente um comportamento de uma lente real eu vou colocar algo como isso aqui e a gente tem um leve distorção aqui no cantinho eu vou clicar em fit para ele reposicionar o frame e cortar o restante então aqui isso aqui ajuda a dar uma leve distorção também nas cores aqui essa aberração cromática nos cantinhos por fim eu criei aqui um filtro de glare que ele vai tentar criar um brilho extra a partir das partes iluminadas então aqui é shift A filtro glare também que eu tenho aqui uma possibilidade de a gente ver isso aqui deixa eu colocar eu vou mudar o trash shoulder aqui olha só isso aqui vai ser ela vai brilhar como um todo e à medida em que eu aumento esse valor aqui ele vai pegar as informações da luz e vai tentar mesclar com a nossa cena a gente tem alguns tipos de brilho que vocês podem escolher eu só tentei fazer isso aqui para tentar simular o funcionar o modo de funcionamento de uma câmera real então para parecer que isso aqui foi realmente filmado então com isso eu liguei esse resultado todo aqui no meu node de imagem renderizada esse aqui é o visualizador e a gente pode comparar então aqui a imagem original com o resultado da minha composição se vocês quiserem ainda é possível fazer alguns ajustes de cor então vir aqui em cor a gente pode em balanço de cores por exemplo e mudar os os tons de cor a gente fazia aqui uma correção de cor os tons mais claros médios e escuros então vocês poderiam também controlar as cores da cena por aqui vou pressionar M para desativar essa imagem aqui e agora para renderizar o que eu recomendo vocês fazerem é escolher aqui nas propriedades de render um formato de imagem geralmente o PNG porque vocês podem colocar compressão máxima que o PNG é um formato de imagem que não tem degradação de qualidade então é diferente do JPG se vocês escolherem o JPG e colocarem uma compressão máxima vocês vão ter degradação de imagem o PNG não então aqui vocês podem optar por colocar uma profundidade de cores maior mantida aqui em 8 bits e ao renderizar em imagem então renderizar render animation não sei que vai demorar pra caramba vai levar algumas horas mas vocês vão poder ver essas imagens na na pasta de renderização e vocês terão aqui então um conjunto de imagens que eu recomendo renderizar imagens porque se vocês renderizarem em vídeo e acabar a energia o Blender fechar por algum motivo acabar a memória do seu computador vocês vão perder todo o trabalho que fizeram de renderização até ocorrer o problema no caso das imagens se acontecer um problema vocês estão tranquilos tranquilas e tranquilos porque vocês vão poder continuar a renderização de onde parou basta vocês abrirem aqui o arquivo e colocar frame inicial o frame de onde parou até o frame final porque posteriormente vocês podem abrir aqui uma janela de edição de vídeo que já tem o áudio agora vocês vêm aqui em shift A acrescentar uma sequência de imagens vocês navegam até a pasta renderização pressionam A para selecionar todas as imagens que foram renderizadas e clica adicionar ele vai colocar onde está o cursor da cena então vou colocar lá no começo pressionar shift S para ele juntar e agora sim vocês podem renderizar de novo porque o Blender o comportamento dele é o seguinte ele sempre vai renderizar primeiro o que tiver aqui no editor de vídeo se não tiver nada de imagem aqui ele vai passar para a composição mas só que se a composição não tiver ligada ele vai para a cena 3D então a ordem de prioridade é essa se tiver alguma imagem aqui ele vai renderizar aqui então vocês podem agora depois de carregar as imagens pressionar renderizar primeiro escolher agora um formato de vídeo eu escolho FFMPEG e a codificação eu escolho o container matrosca o codec de vídeo H.264 e o codec de áudio AAC que agora sim se eu pressionar CTRL F12 para renderizar o Blender vai levar em consideração o conteúdo aqui do meu editor de vídeo para fazer essa mescla e vai dar como resultado aqui esse vídeo que esse aqui é o resultado exatamente desse processo que ele vai salvar lá na pasta de vídeo então junto com as imagens esse arquivo MKV certo então gente eu espero que tenha sido útil esse processo de animação do 11 second plug para vocês essas etapas de criação de uso de bibliotecas modificação animação uso de referências vocês vão perceber que eles são recorrentes na maioria dos processos que vocês farão então os conteúdos que nós vimos aqui para esse projeto eu espero que sejam úteis para vocês e que ajudem a vocês desenvolverem a autonomia para fazer seus projetos de forma semelhante e a partir desses fundamentos da próxima aula a gente vai começar então um novo projeto que ele não é de animação figurativa necessariamente ele é um projeto mais livre que ele permite inclusive animação abstrata e a gente vai começar a partir da aula que vem então ver assuntos que tocam esse outro tipo de animação que é menos figurativa tá bom então caso haja mais alguma dúvida algum problema não hesitem em escrever lá no fórum e a gente volta a conversar na próxima aula então obrigado pessoal e até mais